Eu não uso cartão, compro tudo à vista Tão de olho nas minhas conquistas Igual piloto, eu tô sempre na pista Tipo água, meu trabalho é na bica Pega essa fanta e deixa ela suja Minha bitch gosta do suco de uva Essa quantidade de dinheiro é injusta Essa limonada que te deixa de duxa Só tijolo em cima de tijolo Olha na porra do olho, não é nego Tu só merece o desgosto, meu nego Vai virar presunto hoje, meu nego Com essa peça da Gucci Combinando com essa Zara, iê, iê Eu vou dar mala, iê, iê Laboguini na minha sala, iê, iê Eu nunca paro, eu só faço, iê, iê E antes disso eu não posso morrer Minha gata rebola no bambolim Cheio de água, eu vou tomar meus baguettes Na Keyless, eu joguei meus baguettes Três bagiões tão dentro da Mercedes Copa de água, eu joguei, me dei E de hoje o meu bonde derruba você No peito bonde não Pese de imóvel contando cifrão Tamo na pista pronto pra missão Com o peito estendido é o bicho papão Yeah, um bolão de notas que tem na minha mão Meu bonde é real, não tem vacilação Vinte e quatro horas, nego na função Passa de praga com a mano e dá a vida Vinte caro pacote, nego eu pego a vício Padinha que eu foda, são todas latinas Baby leak, leak, viva a la vida Aquela bella é cheia de lado Louvendo isso junto com meus cabrão Esse passe no porta-mala desse carro Mete bala porque ele é um otário De relogião porque sou visionário Eu te conto esse mano Grande bola ou barro Ai me adoram porque sou debochado Com cumbona é da Nike Isso, exala de moda Eu tô com as vadias no meu motorola Bala de doze maior com a porca Tem os otários que tão na minha bota O meu suor se transformou em joia Jogo de roda no novo Corolla Tomo de rua de volta Esse relógio não é pra marcar as horas Tão de olho nas minhas conquistas Igual piloto, eu tô sempre na pista Tipo água, meu trabalho é na bicha Pega essa fanta e deixa ela suja Minha bitch gosta do suco de uva Essa quantidade de dinheira é injusta Essa limonada é que te deixa esduxa Só tijolo em cima de tijolo, meu nego Tchau